Oi gente, meu nome é Nicole e hoje eu vou mostrar minha boneca, que é essa daqui, que é uma Baby Alive. Ela já vem com vestidinho, aí ela vem com cupcake. Aí nessas caixinhas tem surpresinha, eu vou mostrar. Ó, tem esse coraçãozinho, aí dentro tem essa foto de um unicórnio. Aí também tem esse unicórnio roxo. Aí aqui dentro é um presente, uma caixa de um presente. Aí aqui vem um coraçãozinho, aqui vem dois passarinhos e um coração. Aí vem a mamadeirinha dela, que é pra ela mamar e é verde, é pequenininha. E aqui ó gente, ela vem aqui, ela é bonitinha e tudo mais. Então tchau gente, e deixa o like, e beijinho doce.